Olá, boa noite. Os jovens são os que mais sofrem com o desemprego. Somente na região metropolitana de Porto Alegre, são mais de 100 mil pessoas entre 15 e 29 anos que estão em busca de uma vaga. Para entender porquê, o Panorama de hoje faz uma análise do mercado de trabalho. Vamos mostrar a rotina de quem não desiste de buscar uma oportunidade de ter a própria renda. Como disputar uma vaga com pouca experiência no currículo e os programas que auxiliam a inserção profissional dos jovens nas empresas. Veja também, Polícia Federal deflagra braço da Operação Lava Jato no Rio Grande do Sul. Laboratório Cidadão desenvolve projeto para transformar imagem da periferia da capital. E o exemplo do município do interior do estado, que transformou o espaço público em jardim ao ar livre e aposta no turismo rural como fonte de emprego e renda. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Étimo, que pode ser o início do braço gaúcho da Lava Jato. Ainda tentam montar o quebra-cabeças do suposto esquema de corrupção que envolve o uso de entidades associativas ligadas a empreiteiras para intermediar a lavagem de dinheiro. A Polícia Federal cumpriu hoje cedo cinco mandatos. Na capital, Porto Alegre, em Canoas e Glorinha, na região metropolitana e em Brasília. As investigações até agora confirmam a movimentação de 30 milhões de reais entre os anos de 2000 e 2011, que podem ter sido desviados de obras rodoviárias. Aqui no Rio Grande do Sul, uma entidade associativa cobrava como contribuição de empreiteiras percentuais sobre o valor das obras. Além disso, ela contratava consultorias financeiras de alto valor de empresas fantasmas. A sede das três empresas é no mesmo local, a estrutura física é diminuta e o número de funcionários também é diminuto. Assim, numa primeira análise, me parece incompatível com a quantidade de trabalhos que teria que ser desenvolvido para que se receba um valor tão significativo. Várias investigações já estavam em andamento no Rio Grande do Sul e tiveram o reforço de dados solicitados e liberados pelo juiz Sérgio Moro. O elo, entre os fatos, foi o mesmo operador financeiro preso na Operação Xepa da Lava Jato no ano passado, que é dono das três empresas fantasmas e irmão do presidente da associação que fazia os contratos. Esse doleiro, que é o elo em comum, ele operava essas empresas de fachada para poder fazer essa movimentação financeira com aparência de legalidade e também viabilizar movimentações financeiras no exterior que não fossem detectadas pelas autoridades brasileiras. Operava no mercado de câmbio de forma ilegal, situação que por si só já constitui crime contra o sistema financeiro, que por sua vez é antecedente à lavagem de dinheiro. A operação foi chamada Etimos, que significa a base da formação, porque pode ser o início da Operação Lava Jato Gaúcha. Nos próximos 60 dias, o objetivo é analisar o material recolhido em busca de provas, para descobrir tanto a origem como o destino da suposta propina do esquema. Nós temos abordado aqui no Panorama, ao longo deste ano, um dos efeitos mais cruéis da crise econômica, o desemprego. Um problema que atinge todo mundo sem distinção. Mas tem um grupo que vem sofrendo ainda mais. São os jovens entre 15 e 29 anos. Segunda-feira de manhã e a sala do Cine Estadual no centro de Porto Alegre está lotada desde cedo. Para a Daiane, o início da semana significa renovar a esperança de conseguir um emprego. Mesmo com o ensino médio completo e com quatro cursos de qualificação na área administrativa, ela está desempregada há dois anos. No último trabalho, aceitou uma vaga de auxiliar de cozinha. Mesmo assim, o emprego durou apenas seis meses. Eles me chamaram no escritório e disseram que eu ia me dispensar porque o sígio estava muito alto e a crise, né? Que o hotel ia fechar, mas hoje o hotel não fechou. A universitária Ana Ferreira também está desempregada. Saiu do programa Jovem Aprendiz há dois anos e depois não conseguiu mais colocação. Desde o início do ano, já distribuiu mais de 50 currículos em Alvorada e Porto Alegre. Estou só de estágio mesmo, mas no momento eu estou procurando um emprego de carteira assinado, então eu recuso os estágios. Está difícil uma vaga? Está bem difícil. Ana e Daiane ilustram um universo que é muito maior. Pesquisa da FE, a Fundação Estadual de Economia e Estatística, mostra que a crise atinge mais fortemente o mercado de trabalho e os rendimentos dos jovens entre 15 e 26 anos. De 2015 para 2016, o desemprego aumentou 26,6% para este grupo. No final do ano passado, já eram 106 mil jovens desempregados em Porto Alegre e região metropolitana. A retração do mercado para jovens foi mais intensa do que a registrada entre os adultos. No período, 48 mil jovens perderam o emprego. Entre os que estão empregados, o rendimento médio caiu 5,4%. O setor que mais concentra essa população é o de serviços, com 51,5%. Amanda é atendente em uma cafeteria. Trabalha com serviços desde que terminou o ensino médio. Mas o sonho é fazer um curso técnico e mudar de área. O foco aqui, né? O foco na loja, o foco no atendimento. É assim que tem que ser. E o pensamento no futuro? Sim, sempre. Sempre. O dado positivo da pesquisa da FE é sobre educação. O estudo mostra que o número de jovens que somente estudam aumentou de 23,7% em 2015 para 26,3% em 2016. Mas quem ainda está no ensino médio avalia que conseguir emprego é condição para cursar a universidade. Eu pretendo começar a trabalhar em breve, assim que eu fizer 16 anos. Mas eu acho que vai ser um pouco difícil, porque a oportunidade de emprego está realmente muito baixa para a gente. E eu pretendo conseguir alguma coisa logo para ajudar a minha família, para poder ajudar, que enquanto eu só estou estudando. Eu vou concluir todos os estudos, daí eu pretendo trabalhar e continuar estudando. Porque está bem difícil arrumar um serviço, não dá fácil para ninguém. E se eu quiser ter um futuro, eu preciso trabalhar para conseguir fazer a faculdade que eu quero. E para conversar com a gente, nós estamos recebendo Iracema Castelo Branco, que é coordenadora de pesquisa emprego e desemprego da Fundação de Economia Estatística. Você de casa pode participar mandando a sua pergunta pelas nossas redes sociais em um dos contatos que aparecem aí na sua tela. Boa noite, Iracema. Muito obrigada pela presença aqui no Panorama. Bom, a gente viu ali na matéria aqui alguns dados do perfil desse jovem. Para além dele ter entre 15 e 29 anos, quem é esse jovem aí que sai em busca de uma vaga hoje? Bom, em torno de 45% deles tem o ensino médio completo e 6,2% é o que tem o nível superior completo. Então, a gente, um grande grupo é desse com até o ensino médio. Um fator positivo observado na pesquisa é que nós temos um aumento dessa parcela de jovens que somente estuda. Então, vamos dizer assim, esse é um fator positivo na medida em que o aumento da qualificação, da escolaridade formal pode proporcionar a esse jovem uma inserção no mercado de trabalho de forma mais favorável no futuro. E dentro desse cenário aí, seria ideal então fazer isso, se qualificar e daqui a pouco focar numa área que se quer ou se aparecer algo numa área completamente diferente, pegar essa vaga aí para se inserir no mercado? Bom, o que nós temos de cenário na economia brasileira, 2015, 2016 e 2017, tem sido ainda de uma retração da atividade econômica e por consequente disso, um aumento do desemprego. Então, assim, para esse jovem que tem condições de se manter estudando e se qualificando para se inserir no mercado de trabalho, numa situação mais favorável, é melhor, né? Que, obviamente, que nem todos têm condições de se manter numa situação sem renda, né? E quando essa busca por um primeiro emprego, ela fica ainda mais complicada, ainda mais difícil? Sim. A situação de primeiro emprego, pelo fato de não ter uma experiência anterior, ela é indicada como sendo um fator que dificulta para o jovem a sua inserção no mercado de trabalho, né? E pela literatura, tanto experiências no Brasil quanto internacional, é esse um dos fatores, então, que mais dificulta para o jovem iniciar no mercado de trabalho. E qual a relação de Porto Alegre com as outras capitais nesse sentido? Nós temos, na região metropolitana de Porto Alegre, né? Uma situação de redução no número de jovens, então, é uma situação específica, dado o processo de transição demográfica que nós temos aqui. Anualmente, nós temos uma redução do número absoluto de jovens, se a gente olhar, isso começa em 2005, 2005 a 2016, já tivemos uma redução de 110 mil jovens nessa faixa etária. Então, isso reflete o processo de transição demográfica. E esse é um dos fatores que vem contribuindo para uma taxa de desemprego em patamares mais baixas, apesar de ela ser alta, nós temos, em 2016, 19,5% de desemprego para os jovens. Mas, comparativamente a outras regiões do país, é mais baixa, dado esse processo da transição demográfica. E esse jovem que está trabalhando aí, onde é que ele está conseguindo esse emprego? Mais de 50% dos jovens, ele está no setor de serviços, né? Depois, 24% está no setor de comércio. E o grande área desse trabalhador jovem é aqueles assalariados, tá? Então, ele se insere no mercado de trabalho, enquanto um trabalhador assalariado, quase 11% como sem carteira assinada, né? Isso porque uma parte disso são estágios e os estágios são contabilizados nessa área, como assalariado, porém sem carteira. E isso é bem superior do que a média dos trabalhadores adultos, que gira em torno de 5%. Ah, se não está tão diferente, então, nesse sentido. Claro. Bom, Irassema, tu continua aqui com a gente para o próximo bloco, quando a gente vai falar sobre o programa Jovem Aprendiz, uma oportunidade importante para os jovens e também para as empresas. A gente vai procurar hoje uma estátua em homenagem ao escritor Érico Veríssimo no centro da capital. Ela fica no Espaço Memorial Livraria do Globo. Veja detalhes em um resumo de notícias desta quarta-feira. A estátua de Érico Veríssimo foi criada pelo artista Enio Fritzsch e a obra representa o autor de O Tempo e o Vento lendo um livro. Um dos objetivos da iniciativa foi preservar o legado cultural do prédio onde funcionava a Livraria do Globo, no Centro Histórico de Porto Alegre. Um filhote de baleia franca foi encontrado morto na beira da praia em Xangrilá, no litoral norte do estado. O animal estava perto da guarita 94. Segundo integrantes do CECLIMAR, o Centro de Estudos Marinhos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, esta foi a primeira baleia a aparecer morta este inverno na região. A energia solar deveria passar a ter preferência em relação à eólica pela maior facilidade na mini geração dentro das cidades. A opinião é da diretora da Associação Brasileira de Geração Distribuída, que participou de um evento em Porto Alegre organizado pela Fiergs. Os especialistas consideram não uma questão de qualidade, mas uma diferença de adaptação para as situações urbanas, em termos energéticos. Ainda hoje, veja como o município do norte do estado apostou nas belezas naturais para fomentar o turismo. E saiba como funciona o programa que ajuda a inserir os jovens no mercado de trabalho. Apesar de ser o terceiro estado que mais emprega jovens aprendizes no país, o Rio Grande do Sul poderia ter o dobro das 33 mil vagas preenchidas, conforme dados do Ministério do Trabalho. Além de capacitar adolescentes, o programa garante à empresa um profissional mais preparado para setores específicos. Veja na reportagem de Carlos Vot. Foi na rotina do trabalho que Eduarda despertou sua vocação, a área financeira. A descoberta surgiu há dois anos por meio do programa Jovem Aprendiz. Estou entrando na minha vocação, que eu consegui uma bolsa na faculdade, e estou entrando nesse mundo do financeiro. E agora, eu adquirindo esse conhecimento técnico, eu tenho mais a oferecer, sim, daqui para frente. Eduardo é um dos três jovens aprendizes efetivados pela transportadora nos últimos dois anos. Outros cinco também passaram por aqui. O programa é responsável por empregar jovens entre 14 e 24 anos de idade. Durante quase dois anos, eles se dividem entre cursos de qualificação profissional e a empresa, onde são contratados em regime especial de quatro horas por dia. O menor salário gira em torno dos 600 reais, e os direitos são os mesmos de um trabalhador comum. A maioria dos jovens que buscam o programa tem pouca ou nenhuma experiência profissional. A gente vê que a questão da pontualidade, a questão da própria vestimenta, a forma de falar, de se portar dentro do ambiente de trabalho, vai amadurecendo, sim, e vem numa crescente, eles vão se desenvolvendo e terminam o programa bem mais preparados do que quando ingressaram dentro da empresa. A formação dos futuros profissionais é realizada em cursos oferecidos de graça por entidades como o Senac e Comunidade, que ficam no centro histórico da capital. Só nesta unidade, quase mil estudantes participam de cursos preparatórios. Passa em torno de um mês e meio a dois meses, fazendo toda uma preparação para a formação de uma determinada atividade dentro da empresa. No momento em que ele forma essa primeira atividade, ele é enviado para a empresa para desenvolver a prática dessa atividade. A contratação de aprendizes é obrigatória por lei. Empresas de médio e grande porte devem preencher uma cota mínima de 5% de vagas. Mas a realidade é bem diferente. Hoje o Estado emprega pouco mais de 33 mil desses jovens, número que deveria dobrar se considerada a quantidade de empresas no Estado. Segundo esta auditora fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego, muitos gestores alegam dificuldade na hora de atrair os jovens. Nós notificamos, tentamos conversar sinceramente com a empresa, dando prazo, né, para que procure o jovem, procure a entidade formadora. E em não atendendo a gente, nós autuamos, que é a nossa função, e encaminhamos para o Ministério Público do Trabalho. Só que mais importante do que punir é mostrar a importância do programa. Vai trazer o bem para a empresa, não é apenas um cumprimento de cota. Porque a aprendizagem é bom para o jovem, porque vai ter o seu sustento, vai ter a sua qualificação profissional, estará iniciando o seu sucesso profissional. É bom para a empresa, que vai ter a mão de obra qualificada. E é bom para a sociedade também, que o jovem vai estar encaminhado. Carol, que começou o curso na área administrativa há pouco tempo, está animada e não vê a hora de colocar a teoria em prática. Quando tu te interessa pelo curso, pela empresa, tu mostra que tu está interessado no trabalho, todo mundo te recebe bem, e mesmo que tu tenha um pouco mais de dificuldade em absorver as informações e como vai trabalhar lá dentro, vai ter sempre alguém que vai estar interessado em te ensinar, se tu mostrar que tu está interessado em aprender. E para os jovens que estão em busca de uma vaga, aí vai mais uma dica. De amanhã até sábado, a unidade móvel do Cine, por conta da Semana Estadual da Juventude, estará nos bairros Rubemberta e Restinga, aqui na capital, e em Alvorada. Os interessados devem comparecer ao local com identidade e carteira de trabalho. Para saber os dias, horários e endereços onde o Cine Móvel estará, basta entrar no site do Cine ou da FGTAS, no endereço que aparece aí na sua tela. E aqui no estúdio nós continuamos conversando com a coordenadora de pesquisa, emprego e desemprego da Fundação de Economia Estatística, Irassema Casselo Branco. Se você de casa quiser participar com a gente, basta mandar a sua pergunta pelas nossas redes sociais. Bom, Irassema, esse programa Jovem Aprendiz também acaba sendo uma oportunidade interessante, né, de inserção. Sim, ele é interessante porque ele retrata tanto a formação do jovem, né, o aprendizado e também proporciona um primeiro emprego, né, o primeiro contato profissional. Então, ele é bastante interessante e tem sido as alternativas nos países, principalmente os países desenvolvidos, a forma de inserir o jovem no mercado de trabalho. Dentro daquele cenário ali, então, dos que estão em busca ainda de uma vaga, qual é a relação entre homens e mulheres? Nos nossos dados, nós observamos nesse ano de 2016, é que a queda no nível da ocupação, ou seja, o fechamento de vagas, foi muito maior para mulheres do que para homens. Então, esse foi um fator observado na pesquisa, o que fez com que a taxa de desemprego em 2016 crescesse mais para as mulheres, em torno de 21%, do que para os homens. Isso por conta das vagas, do tipo de vagas que elas ocupavam, alguma coisa nesse sentido? Isso relacionado a uma queda no nível da atividade econômica e também das vagas dos postos de trabalho. Bom, e já que não se tem tantas vagas aí no mercado formal, tem jovens aí que estão buscando aí no mercado autônomo? Sim, um outro fator para esses dados de 2016 foi um leve aumento nos jovens na ocupação como autônomos. Então, nós tivemos em 2015, 6,9% dos jovens ocupados eram autônomos. Em 2016, isso aumentou para 7,3%. E um outro dado também revelado na pesquisa para o ano de 2016 foi de mulheres jovens no emprego doméstico. 3,7% das mulheres estavam ocupadas no emprego doméstico, algo que nós não tínhamos no período anterior, ainda mais num processo que nós víamos de aumento da geração de postos de trabalho, isso até 2013, com empregos formais. Então, o emprego doméstico ele vinha diminuindo e agora ele voltou a crescer. E a questão social também, quem são esses jovens, em que bairro eles estão, são mais de jovens de periferia? A gente não entra nesse detalhe. A nossa pesquisa, ela é realizada pela FE há 25 anos, em parceria com o DIES e a FGTAS, tem a cobertura de toda a região metropolitana, porém os nossos dados, estatisticamente, eles não são divulgados para regiões específicas como bairros, né? Então, isso a gente não tem. Embora que na literatura, o que mostra, é que o jovem ele tem uma situação maior de vulnerabilidade, né? E aqui, destacando aqueles jovens que são chamados de neném, que são aqueles que nem estudam e que não trabalham, e que isso tem uma relação com as áreas da periferia, né? Mas também não tem como generalizar e dizer que todo jovem, na condição de neném, esteja em condição de vulnerabilidade, né? Preciso mais estudos e pesquisas. Bom, e a gente falou ali na primeira matéria, né? Da questão do rendimento, né? De quem está trabalhando, que também caiu, né? Mas tem uma relação com os adultos aí, né? Sim, né? Nós temos, tanto no ano de 2015 quanto 2016, uma queda do rendimento médio muito intenso na região metropolitana de Porto Alegre, para a gente ter uma ideia. Em 2016, foi o menor salário médio real, né? De toda a série da pesquisa, que inicia lá em 93. Então, a gente tem, em média, um salário mais baixo em 2016 do que era lá em 1993, né? Bom, quando a gente abre isso, analisando entre jovens e adultos, nós tivemos queda do rendimento, né? Para ambos os grupos, porém, o do jovem caiu menos. E, analisando, nós temos o rendimento médio do jovem muito mais próximo de um piso, até pela situação de que está ingressando no mercado de trabalho, né? Enquanto que os adultos têm um rendimento médio mais alto, porque já teve toda uma trajetória profissional que levou a esse rendimento. E no momento de crise e de recessão, eles têm reduzido o rendimento médio de forma mais intensa do que o observado para os jovens. Sim, na verdade, esse dado demonstra crise também, né? Exatamente. Crise no mercado de trabalho. Sim. Ok, Irassema, muito obrigada pela tua participação aqui no Panorama. Espero que as próximas pesquisas aí mostrem resultados melhores no mercado de trabalho. Obrigada. De um lado, um instituto de pesquisa em inovação social que atua como um laboratório cidadão, desenvolvendo projetos para transformar a cidade. De outro, um grupo de jovens com vontade de mudar a imagem negativa das favelas, vilas e comunidades da periferia de Porto Alegre. O resultado você pode acompanhar no quadro Cidadania de hoje. Ele queria mudança e descobriu que unindo forças era possível. Não basta ficar só parado, reclamando, a gente precisa se mover. Este é o Bruno. Junto com amigos, ele criou um projeto para transformar a comunidade onde vive. Mas antes de explicar o trabalho da gurizada, vamos ao começo dessa história. Aqui fica o Translab, uma casa que é sede de diversas empresas. Mas não é só dividir o espaço, é preciso contribuir. Diversos projetos são construídos aqui em conjunto. O laboratório é uma iniciativa que a gente define como um living lab ou um laboratório cidadão de inovação social que reúne pessoas para pensar em projetos de transformação para a cidade nas mais diversas áreas que a gente pode estar querendo imaginar. Então, aqui no laboratório hoje, existem projetos ligados a consumo consciente, a moda sustentável, a empreendedorismo social, várias áreas que vão começando a pessoas se interessarem e a proporem soluções para desenvolver melhorias. Uma das iniciativas desenvolvidas é o programa Visionários da Cidade. Em parceria com uma universidade inglesa, os membros da casa reuniram um grupo de jovens de diferentes comunidades. O objetivo era trabalhar a capacidade deles de modificar a realidade de onde vivem, tornando-os empreendedores sociais. Esse mundo, esse contexto do empreendedorismo, muitas vezes traz um tipo de linguagem que distancia de jovens que são moradores de periferias, que vivem nessa realidade. Então, a gente teve um cuidado de como aproximar uma linguagem desse perfil de pessoas para que elas tenham a oportunidade de desenvolver projetos que tenham o potencial de se transformar em negócios sociais. O trabalho resultou na criação de uma metodologia que vai ser compartilhada, ou seja, pessoas interessadas em trabalhar o empreendedorismo social com algum grupo de jovens podem se apoiar no material criado pelo grupo, disponível em site e em aplicativo. Um dos projetos criados no programa é o Expoente Zero. E é aí que voltamos à história do Bruno. A ideia dele e dos amigos para transformar a cidade é mostrar, através de vídeos, pessoas e ações do bem dentro das periferias. A gente quer mostrar essas pessoas para que a comunidade valorize essas pessoas e se veja como um lugar que também produz arte, cultura e diversas atividades do bem. Quebrando assim o estigma da sociedade como um todo, que a comunidade é um lugar violento e só. Eles ainda estão aprendendo a lidar com questões técnicas como edição de vídeo e criação de um canal no YouTube. Mas o principal ensinamento ele conta. A gente se sentia tão pequeno antes, porque achava que a nossa ideia era algo meio utópico, alguma coisa só nossa. E agora a gente realmente pensa que sim, eu posso realmente fazer uma grande mudança social. Basta eu ter vontade, entender que eu tenho que estudar o que eu quero fazer para chegar no meu objetivo. O Tribunal Regional Eleitoral confirmou a cassação do prefeito e do vice-prefeito de Palmares do Sul, Paulo Henrique Mendes Lang e Cláudio Luiz Braga. Eles foram acusados pelo Ministério Público de utilizar servidores e a máquina pública do município para a campanha reeleição em 2016. Paulo Lang também foi declarado inelegível por abuso de poder. Ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. Confira outras notícias em mais um resumo do dia. Funcionários do Departamento Municipal de Limpeza Urbana teriam desviado bens doados pelo Tribunal de Justiça para a Prefeitura de Porto Alegre. A Polícia Civil suspeita que um diretor e um servidor tenham sido responsáveis pelo desvio de 763 itens no valor de 100 mil reais. Hoje foram feitas buscas nas casas dos investigados na sede do DMLU e em uma recicladora. Segundo a Prefeitura da capital, a operação foi desencadeada por denúncia da própria direção do órgão. O diretor foi exonerado do cargo em comissão e o servidor de carreira sofrerá a sindicância. Um incêndio destruiu uma loja de autopeças em Novo Hamburgo na noite de ontem. Conforme os vizinhos, o fogo começou por volta das dez e meia da noite. Os bombeiros passaram a madrugada combatendo as chamas. O incêndio aconteceu próximo à ERS 239 em uma região com muitas casas, mas nenhuma delas foi atingida. O segundo encontro de governadores do Brasil e da Argentina definiu as prioridades da Declaração de Corrientes, onde aconteceu o encontro do qual o Rio Grande do Sul é signatário. Investir na interligação estratégica viária, hidrográfica e aérea, unificar as regras dos serviços de migração e de vigilância sanitária entre os dois países e finalizar o acordo comercial entre Mercosul e União estão entre os principais pontos do acordo. Agora a gente fala de educação. Uma escola estadual de Lajeado, no Vale do Taquari, desenvolve uma ação de combate à violência. A ideia de fortalecer a cultura da paz surgiu depois que a direção percebeu que casos de brigas e bullying só cresciam na instituição. O projeto deu tão certo que os resultados logo apareceram. É o que você confere na reportagem da TV Univates. Estimular a fiscalização de situações de violência no ambiente escolar. Proposta do CIPAV. O programa Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e Violência Escolar é desenvolvida pela Secretaria Estadual de Educação. Participam alunos, pais, professores, toda a comunidade escolar. A CIPAV em si acaba sendo um grande meio de trazer essa cultura de paz, como é a proposta, realmente conscientizar os alunos sobre a importância da igualdade dentro da escola, do respeito com o próximo. Diversas atividades são desenvolvidas em busca da não violência. Os quadros que ainda existem, né, de violência, de bullying, de maltratamento de uma pessoa específica, é nesse ponto que, digamos que a CIPAV entra. É no tratamento sobre aquela pessoa que comete essa agressão. É sobre aquele, vamos supor, o aluno, ou enfim, quem for o agressor, é sobre ele ser reeducado, digamos assim, é sobre ele ser citado, ele ser conscientizado sobre o que ele está fazendo e a gravidade do que ele está fazendo. Então é nesse ponto que a CIPAV entra. Segundo a diretora, o projeto tem alcançado resultados positivos. Nós já reduzimos muito o número de brigas, de agressões verbais, agressões físicas. Agressões físicas nós não tivemos nenhuma no ano de 2017. E nós, esse ano, nós temos como projeto também, respeitando e explorando as diferenças, que já é um projeto que trabalha todas essas questões, né. Dois grandes nomes do cenário político gaúcho e brasileiro participam do debate TVE de hoje para discutir o atual cenário nacional. O repórter Carlos Vot está com os convidados e traz mais informações. Boa noite, Carlos. Boa noite, Fernanda. Boa noite a quem nos assiste. Fernanda, como tu mesmo anunciou agora no estúdio, eu estou aqui, ao meu lado tem essas duas grandes figuras do cenário político. Do meu lado direito, o nosso ex-vice-governador Miguel Rosseto. Do meu lado esquerdo, o nosso ex-governador Germano Rigotto. E eu vou fazer a mesma pergunta para os dois, já para contextualizar, já para dar esse clima de debate que começa daqui a pouco. E a pergunta que eu faço para os senhores é a opinião dos senhores a respeito dessa reforma política que está sendo votada hoje no Congresso Nacional e também qual a influência que ela pode surtir nas próximas eleições. Eu vou começar com o nosso ex-vice-governador Miguel Rosseto. Qual é a resposta a essa pergunta? Reforma política que o Brasil precisa, uma reforma política que fortaleça a nossa democracia, que amplie o controle da sociedade sobre os políticos eleitos em todos os níveis, parlamentar e executivo. Uma democracia, uma reforma política que fortaleça os partidos que tenham base programática e ideológica. Não existe democracia sem partidos fortes com base programática e ideológica, o que não tem nada a ver, infelizmente, com este mercado partidário que esta atual legislação consolidou. Uma reforma política que mantém o fim do financiamento empresarial, base, gênesis da corrupção desse país e que preserve a representação proporcional, porque essa é a representação que expressa a pluralidade da sociedade. Uma reforma que não quer volta de financiamento privado, uma reforma que não quer distritão, que é um acomodamento inaceitável, conservador de quem é parlamentar hoje, afastando qualquer padrão de competitividade dentro dos partidos, que está fora dos partidos. Distritão hoje é a preservação de quem está lá. É uma proposta absolutamente conservadora, inaceitável, de manutenção dos atuais parlamentares. Nós não podemos aceitar semi-distrital, distrital, porque são mecanismos eleitórios excludentes de opinião pública. O sistema distrital, 40%, 45% da opinião pública não é representada. Portanto, é uma proposta de exclusão. A reforma política que nós estamos defendendo é essa. Uma reforma política que valorize partidos com programas, que acabe com o financiamento empresarial, que valorize o controle da sociedade e dos eleitos, para que nós possamos ter uma democracia forte, verdadeiramente representativa e que possa enfrentar os problemas do país e do Estado. E rapidinho sobre as eleições do ano que vem? Nós queremos eleições, nós queremos antecipar as eleições. Este governo é um governo ilegítico, um governo golpista, um governo que rasgou a democracia e a soberania popular. Nós temos trabalhado e defendido uma antecipação das eleições na medida em que só a soberania popular, só a votação do povo brasileiro é capaz de reorganizar o futuro do nosso país. Muito obrigado pela sua participação, um bom debate para o senhor. Agora, a mesma pergunta para o nosso governador, Germano Rigotto, qual a sua opinião a respeito da reforma política e como ela deve refletir nas próximas eleições? Bom, aquilo que está sendo discutido no Congresso Nacional, primeiro eu quero cumprimentar os telespectadores, cumprimentar o Rosseto e dizer da alegria de estar aqui na TV para participar desse debate, desse encontro. Mas isso que está acontecendo lá no Congresso Nacional de reforma política não tem nada, é bom que se diga. Estão tentando fazer um remendo que vai ficar pior do que está. Nós temos um sistema partidário falido, nós temos um sistema eleitoral falido, esse sistema proporcional. Não tem como continuar um país com 36 partidos legalizados, 28 partidos representados no Congresso Nacional. Então, a reforma partidária tem que acontecer. Agora, o que o Congresso está propondo, ou pelo menos vai para a votação, é um distritão que significa apenas a proteção dos deputados que lá estão. Quer dizer, a gente sabe que tem um Congresso totalmente desgastado, Congresso que não dá as respostas que deveria dar, um Congresso que, na verdade, não tem uma agenda própria, e os deputados preocupados, e eu não generalizo, eu coloco parte, grande parte do Congresso Nacional, preocupados em manter seus mandatos, criam esse distritão que, na verdade, significa uma eleição totalmente desproporcional de quem tem mandato com quem não tem. Então, o distritão, no meu modo de ver, é só para evitar renovação. O distritão significa apenas para manter as estruturas e manter os mandatos de quem está no Congresso Nacional. O financiamento privado tem que terminar, mas acredito que não é hora de ter um financiamento público com 3 bilhões e 600 milhões de reais para esse fundo partidário. Um fundo partidário que hoje é tremendamente mal utilizado, ele dá margem a que nós tenhamos aí o surgimento das chamadas legendas de aluguel, com donos que utilizam os partidos políticos para ganhar indevidamente através do fundo partidário. Então, não vejo que essa também seja uma solução de colocar 3 bilhões e 600 milhões num fundo partidário para financiar as próximas eleições, como eu disse, com 36 partidos legalizados. Eu acredito que essa reforma de reforma não tem nada, é um remendo que vai piorar até algumas coisas. Sou muito a favor, diferentemente do Rosseto, eu sou a favor do sistema distrital misto e até puro, se for possível, porque eu não tenho dúvida que vai ter muito mais controle da população. Com licença, a gente vai ter que encerrar por aqui, mas o senhor vai continuar com esse debate de 10, o nosso debate TVE, então vocês não podem perder a partir das 8h15 da noite, é daqui a pouquinho, o debate TVE com Miguel Rosseto e Germano Rigotto. Fernanda, contigo. Ok, Carlos, muito obrigada. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã no Rio Grande do Sul e as belezas naturais de um município do norte do estado que escolheu o turismo como um dos principais atrativos para a geração de emprego e renda. É em instantes. Vamos conferir então a previsão do tempo para amanhã. A quinta-feira será mais um dia de tempo firme e sol na maioria das regiões. Onde ainda pode ter uma maior nebulosidade será lá na região da Serra, mas mesmo assim nada que deixe o tempo muito fechado. As temperaturas seguem mais baixas na manhã e à noite e mais agradáveis durante o dia por conta do sol. Em Bagé, frio de apenas 6 graus pela manhã, mas a tarde pode chegar aos 19. Em Caxias do Sul, a máxima pode chegar aos 20. E aqui em Porto Alegre, 8 graus nas horas mais frias do dia, mas a tarde pode registrar 21. Dando sequência à nossa série sobre o Festival de Cinema de Gramado, hoje vamos falar sobre dois filmes nacionais que tiveram reconhecimento de formas diferentes, mas com uma coisa em comum. Ambos estão na lista dos 100 melhores de todos os tempos eleitos pela Associação Brasileira de Críticos Cinematográficos, a Abracine. O Som ao Redor deu Kikito de melhor diretor para Kleber Mendonça Filho e foi vencedor no Júri Popular em 2012. Já a tatuagem, do também pernambucano Hilton Lacerda, foi escolhido o melhor filme em 2013. Desde o final do século XX, o cinema brasileiro foi estimulado pela Lei Rouanet, que estabelece benefícios para instituições investidoras nas produções culturais. A evolução na qualidade da sétima arte do país tem aparecido nos festivais de gramado. Em 2012, O Som ao Redor, que mostra a relação de uma espécie de milícia com moradores de um bairro de classe média alta em Recife, ganhou o prêmio de júri popular e assegurou o troféu para o diretor e ex-crítico Kleber Mendonça Filho. A Abracine classificou o filme entre os 15 melhores já produzidos no país. Tatuagem, em 2013, venceu na categoria Longa Metragem Nacional. Hilton Lacerda, conterrâneo de Mendonça, situa a narrativa em 1978, quando a ditadura militar dava sinais de esgotamento. Naquele contexto, surge um romance homoafetivo entre um soldado de 18 anos e um agitador cultural dono de um cabaré anarquista em Pernambuco. Está entre as 75 melhores obras cinematográficas realizadas no país. E amanhã nós vamos mostrar os filmes latinos de grande destaque no Festival de Gramado. Sempre lembrando que a TVE fará uma grande cobertura do evento a partir desta sexta-feira. A nossa reportagem estará na Serra Gaúcha mostrando toda a movimentação por lá, o que você confere aqui no Panorama e também ao longo da nossa programação. E o destaque de hoje no quadro Fala Município é a jovem cidade de Mato Queimado. Localizada na região das Missões, no Rio Grande do Sul, tem como base da sua economia a produção agrícola. Prefeito Orlando Thomas, do município de Mato Queimado, um jovem município com 17 aninhos de idade, veio agora da última emancipação, município com 2 mil habitantes. O prefeito vai nos falar sobre esse primeiro momento da gestão, a primeira fase. Olha, a nossa primeira fase, ela está dentro daquilo que a gente projetou, que o nosso município é um pouco diferente, que nós temos 5 mandatos, 5 mandatos de consenso, ou seja, nós não tivemos eleições ainda, nós estamos aí com uma folha de pagamento com 32%. Tudo aquilo que a gente orçou, que a gente propôs, a gente está conseguindo fazer, porque dentro da gestão que a gente está fazendo, você não gasta mais do que você arrecada, ou seja, você não financia, você apenas compra quando você tem dinheiro. E nós estamos fazendo todos os trabalhos executados, desde pavimentação, ou seja, ela com pedra regular, ou questão de áreas habitacionais, ou saúde, ou educação. Nós, inclusive, temos um pequeno problema de gastar os 15% em saúde dentro da população que nós temos. É um problema bom, nós temos, não quer dizer que não possa, ali no futuro, na frente, ter mais alguns problemas, mas gastamos os 25% em educação, às vezes até 27%. E a gente procura fazer com que os munícipes se sintam bem, porque nós entendemos que no interior é que a gente consegue promover um bom cidadão, sabendo da qualidade de vida que ele tem. Não tem tantas oportunidades como uma cidade grande, mas dentro do que a nossa proposta nos primeiros seis meses, nós estamos conseguindo alcançar os 100%. Qual seria, assim, o principal destaque positivo? Olha, o destaque positivo são as obras que nós estamos executando dentro do município, o trabalho social que a gente faz, seja ele na cultura, seja ele na educação, ou seja ele na própria população que nós temos dentro do município. Ou seja, o ponto positivo é você manter a comunidade unida, visto que o consenso teve uma aprovação de 90%. Então você vê que as coisas funcionam. E esse é o principal objetivo, manter a comunidade conjunta, trabalhando com seriedade, sempre unida, principalmente. E qual foi a principal dificuldade, prefeito? Olha, a dificuldade que a gente tem, poderia dizer assim, é você conseguir recursos além daquilo que a gente consegue, para conseguirmos fazer obras diferentes, fazermos alguns trabalhos que venham se juntar àquilo que a gente faz. Ou seja, algo a mais. Infelizmente, o problema do Brasil hoje, todos são sabedores, mas dentro da nossa administração, a principal dificuldade é apenas a questão de você conseguir algo mais para o município. Ao final dos quatro anos, o senhor gostaria que o seu mandato fosse marcado por qual ação? Qual seria a sua marca? Olha, a minha marca, eu entendo que dentro como gestor público, como foi excluído no consenso, é você deixar a população satisfeita, alcançando o máximo possível de atividades propostas que atinjam o máximo da população. Ou seja, não adianta fazer um projeto que o prefeito goste, se a população não é bem atendida. E dentro dessa parte, nós estamos trabalhando e projetando o município para que daqui, num futuro bem próximo, nós inclusive não tenhamos mais estradas de chão. Nós estamos pavimentando todas elas, eu acho que são objetivos, são metas, são traçadas, sempre fazendo cada ação, olhando para frente, não só para hoje, mas para o futuro. Sérgio Prefeito, muito obrigada. Sucesso! Obrigado, obrigado pelo espaço e também a TV. Uma das praças mais lindas do Brasil. Roteiros coloniais de encher os olhos e dar água na boca. A reportagem da UPF TV foi até o município de Vitor Gref, a 56 quilômetros de Passo Fundo, para mostrar um pedacinho da colonização germânica aqui no Estado. Uma cidade com muitos atrativos, mas que escolheu o turismo como principal deles. E quem nunca ouviu falar da cidade da mais bela praça? E da terra da cuca com linguiça? O pequeno município de Vitor Gref fica na região norte do Rio Grande do Sul. Tem pouco mais de 3 mil habitantes, é movido pela agricultura, bacia leiteira e turismo. Ah, o turismo! Cartão de visitas de Vitor Gref. A Praça Tancredo de Almeida Neves tem cerca de 20 anos e é conhecida pelas mais de 200 figuras esculpidas nesta árvore, o cipreste. Por isso, é considerada uma das mais belas praças do Brasil. Quem visita Vitor Gref pode levar um pouquinho da cidade quando vai embora. Aqui na Casa do Artesanato, tem objetos para todos os gostos. A produção é da Associação dos Artesãos. A praça também dá início ao caminho das topiarias, flores e aromas. Roteiro turístico formado por sete propriedades rurais. E nós fomos conhecer uma delas. É na localidade de Barro Preto, a 25 quilômetros de Vitor Gref, que encontramos mais de 480 espécies de flores, folhagens e ervas. É uma beleza encantadora. No roteiro, começamos por um passeio para conhecer a propriedade. Aqui é um lugar que eu sempre explico para os turistas, né? Como fazer a poda redonda do buchinho. Os turistas chegam, a primeira coisa que eu me preocupo é mostrar a diversidade das plantas que tem dentro do jardim. Principalmente as plantas mais antigas, que hoje em dia a gente já está perdendo muito, né? É mais difícil de se conseguir. E eu tenho essa preocupação daqui no interior, conservar essas plantas. Em cada detalhe, uma nova sensação. É um dia bem diferente que tu passa, que tem, como que eu vou dizer, desestressante, né? Todo esse trabalho começou com a mãe da Anne, a dona Delci. Há 20 anos, ela teve a ideia de tornar a propriedade um atrativo turístico. Com muita dedicação, suor e criatividade, o sonho dela virou realidade. Sempre gostei muito de flor e comecei a pensar, assim, em todo município. Fazer um investimento, assim, para as mulheres, a autoestima das mulheres, né? E hoje eu me sinto muito feliz, porque a gente é uma grande família. Com o roteiro do caminho das topiarias, flores e aromas e o Festival Nacional da Cuca com Linguiça, Vitor Greff recebe anualmente cerca de 100 mil visitantes. Número que vem crescendo a cada ano. A nossa região é muito forte na questão da culinária, né? E da questão, assim, por ser um povo simples, um povo acolhedor. Você fica, então, com o Debate TVE. O Panorama volta amanhã às 7h15. Uma ótima noite para você e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho